Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês e o vídeo de hoje vamos falar com o assunto é produto de cabelo. Esse produto aqui é maravilhoso, não sei, eu não gosto nada assim que demorado, mas agora a hidratação fica duas, três horas lá, não, 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 para com isso, né gente? Hoje o tempo nosso é muito corrido, não dá para ficar todo esse tempo numa hidratação não. Então, esse daqui é um minuto somente, um minutinho, é super condicionador, um minuto, força e brilho. Já faz um bom tempo que eu estou usando ele, portanto, ele está aqui, para baixo de meia, usei bastante. E vou continuar usando, olha o preço, R$ 8,40. É muito barato, né gente? Barato, bom e grande. E ele é da seda, produto da seda. Gosto muito dos produtos da seda, e vocês aí gostam também? Dá força e brilho, ó, e maciez, hidrata muito. O cheiro, ah, incrível. Hum, muito cheiroso, cheiroso. Sabe aquele cheiro gostoso, doce? Eu gosto do perfume, doce, né? Gosto muito. Tudo que é aquele cheirinho doce, eu gosto. Então, para mim, isso aqui é maravilhoso. Em tudo, né? O efeito no cabelo, o cheiro, eu gosto muito. Olha, preciso ver como que ele tem uma textura. Excelente, tem uma textura, gente, olha. Quem já usou esse condicionador da seda, deixa nos comentários como agir o cabelo de vocês. Condicionador da seda é um minuto. O meu tá indo muito bem com esse produto. Tô gostando demais. Meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado. Já convidando vocês para encontrar no próximo vídeo com novas novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho